O primeiro bloco de antenado, estamos falando sobre o pastor 24 horas. É uma necessidade, a obrigação do pastor está disponível? A pergunta que a gente estava debatendo no último bloco é existe a necessidade e a obrigação do pastor de disponibilizar o seu número, o seu telefone pessoal? O pastor Valtos, o pastor meio que falou, André, a gente disponibiliza. Mas a pergunta que eu quero fazer é um membro entende quando o pastor não disponibiliza? Ou pode, vocês acham que é uma opção normal de um pastor? Então ele não quer disponibilizar o telefone dele, deixa a secretaria para se fazer uma triagem normal. Vocês acham isso normal dentro do papel que ele representa na igreja? Eu volto a dizer lá o que o Caio falou. Isso vai da forma, do modo desoperante dele, de como ele vive e como ele faz. A igreja, na verdade... Não quer dizer, se é uma igreja de 20 mil pessoas, meu irmão, o cara coloca aqui e acabou a vida dele. Essa é a questão. Não dorme mais. Aí a questão toda está aí. Que tipo de pastor e que tipo de igreja é? Porque para alguns, o camarada é pastor, mas aquele lugar para onde ele vai é um lugar de reunir gente. Isso não é igreja. Então ele chega lá, ele tem, como disse o pastor Joné, tem uma visão empresarial? O problema é que o pastor, que acabou de dizer que atendeu... Quantas pessoas? Oito pessoas que não eram da sua igreja. Por que ele está atendendo essas pessoas que não são membros da igreja dele? Claro, ele é um técnico, mas tem pessoas que tinham problemas com a sua própria igreja. A questão é que o pastor vai lá, aquela igreja aceita que ele não dê o seu telefone? E outra coisa, uma igreja... Eu não consigo entender uma igreja com 500 membros com um pastor só. Essa igreja não é pastoreada. Não tem como. Não tem como. Aí, ele não dá o telefone dele para a igreja. A igreja acaba por endeusar ele e vai bater na porta da minha igreja? Eu não atendo. Eu estou dizendo isso para todo mundo aqui. Se bater lá, eu não atendo. Porque eu vou perguntar, meu querido, você é membro de onde? Ah, eu sou membro. E o seu pastor faz o que? Não, pastor, meu pastor é muito preocupado. E eu sou desocupado? Então, a questão é a seguinte. Cada um tem a liderança que quer e que merece. Então, o que não pode é o camarada chegar lá e falar assim, não, meu pastor é muito ocupado, por isso ele não dá o telefone. Por que será? E eu acabei de dizer aqui para a gente, aqui em off, tem pastor que não tem o telefone do seu pastor. Ele está ali naquela igreja, a igreja tem um monte de pastor, a igreja é muito grande. E você pergunta, qual é o telefone do pastor presidente? Não, eu não tenho não. Aí é só o primeiro, o segundo e o terceiro vice que tem. A questão toda é que, quando nós estamos falando dessas coisas, a gente tem que olhar para dentro. A gente tem que olhar para dentro. A questão, voltamos a falar, deu o telefone? Sim ou não? É a igreja que... E ele que volta... Você acha que é tecnologia? Como o pastor Alexandre me citou, eu precisava deixar claro aqui, porque eu achei que tinha deixado claro. Eu disse que atendi oito pessoas, mas eu fui bem claro quando eu disse que eu, na verdade, era um problema... Profissional e do trabalho profissional na área de psicologia, então ali eles estavam... Ah, mas deve lhe procurar pessoas de outras igrejas para serem atendidas. Mas não foi isso que eu falei. Não, entendi, entendi, mas... Até deve procurar. É natural. Até procura, mas não foi esse caso. Os casos que eu estou citando, então é só para esclarecer para as pessoas não acharem que eu estou atendendo membros de outras igrejas. Mas deixa eu, querendo ou não, a tecnologia facilitou ou piorou em algum sentido isso? Por exemplo, querendo ou não, o telefone é uma coisa um pouco invasiva. Você ligar para casa e para o telefone do pastor, você causa distúrbios na família e tal. Porque às vezes tem o pastor que fala, até que é um e-mail. Que são, você faz pedido, mas o pastor lê quando ele está disponível e pela gravidade do que ele entende ler ali, ele retorna algum tipo de contato. Quer ver uma coisa também, por exemplo, de alguns pastores que eu converso em tempo de proximidade, falam que ajudou muito ali na igreja, eles fazem isso. Grupo de zap. Meu irmão, bota todo mundo na igreja, está no grupo de zap. Tem algum problema? Não liga não, mas manda uma mensagem de whatsapp para mim. Manda uma mensagem. Que aí pela mensagem eu respondo, qual o problema? Você escreve, se eu ver que é a necessidade da gente ter uma... Então foi combinado, e o combinado não sai caro. Resolvido o problema. E também você pode definir grupos de níveis de liderança diferentes, que é isso que eu estou tentando fazer na nossa igreja. Se o grupo é da liderança, opa, apareceu ali o grupo da liderança, é algo importante. Se é o grupo geral dos membros, geralmente não é importante. Geralmente é uma palavra de bom dia, boa noite. Aí a gente chamou fora do grupo. Bom dia, tem aquelas fotos lindas assim. 70 pessoas, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A gente chamou fora do grupo. Não é 7 isso aqui não. Ah, mas apareceu fora do grupo, irmão fulano. Opa, irmão fulano fora do grupo. Irmão fulano de novo. Irmão fulano terceira vez, alguma coisa. Entendeu? Aí nesse caso, inclusive foi a pregação, semana passada, o pastor Samuel Câmara na... Na faculdade Boas Novas, lá em Manaus. Ele disse que duas coisas maravilhosas, é uma pregação de 5 minutos. Duas coisas maravilhosas que Deus inventou. Que pra ele são fabulosas, e as mais importantes. Primeiro, o avião. Que transporta de um lado pra outro, ele foi ali, pregou, e depois da pregação ele ia voltar pra Belém. A segunda, ele tirou do bolso o celular. Realmente. Hoje, imagina se o apóstolo Paulo tem a ferramenta que nós temos hoje. Pra pergunta chegar a Paulo, o cara viajava três meses. Aí Paulo escrevia. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, com tinta e tal, tal. E aquele mensageiro ia passar por vários perigos pra chegar naquela igreja. Hoje, o Paulo estaria sentado na sua casa, né? E recebendo uma dúvida, e respondendo ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a tecnologia é benção. Imagina a Bíblia, nesse caso. Segundo zap de Paulo ao Timóteo. Para a carta, né? Segundo epístola, não tem nada de carta. Segundo e-mail de Paulo aos Coríntios. Eu tô copiando aqui o que Paulo escreveu no zap. Agora, agora só uma coisa. É, tô picola, né? Agora, um comentário. A maioria das pessoas que ligam e dizem que é emergência, né? Que é uma emergência conjugal, é uma emergência, sabe? É um problema, enfim, espiritual, seja qual for. São pessoas que não participam ativamente da programação da igreja. Escola dominical, celo, né? Se a igreja tiver grupos. Então, a gente percebe, até um pastor, até o Jorge Linhares fez um comentário uma vez, que teve um congresso da família. Maravilhoso. Uma bênção. Deus usou tremendamente os pregadores ali. Aí, na segunda-feira, veio uma família em crise. Aí, ele disse assim, teve um congresso, né? Que foi um banquete para todas as famílias, né? E vocês não vieram. E hoje, vocês vieram pedir a la carte. Sabe? É um negócio assim. Porque tem gente que quer... Eu, realmente, ministrei uma... Rodígio é melhor do que a la carte. Tem que falar isso. Eu ministrei uma palavra interessante, né? Domingo pela manhã. Depois, eu tive que resumir e pregar de novo para uma família que não foi. Porque ela veio falar exatamente do tema que eu... Eu estou sentindo isso. Eu falei, você não veio de manhã. Porque foi o tema. E muita gente que ouviu a mensagem de manhã disse assim, Pastor, como essa mensagem edificou a minha vida? Então, as pessoas que, às vezes, dizem que estão numa emergência, são pessoas, às vezes... Mas muita gente acredita, Pastor Brás, que o pastor, ele é bombeiro. Ele vai lá para apagar incêndio. Enquanto ela deveria usar a figura do pastor, ou a figura da liderança, para ajudá-la desde o início. Ela está vendo que a criança está com a garrafa de álcool na mão, e na outra ela está com o fósforo. Ela está vendo que a criança está tirando do lado da mão o fósforo e está abrindo a tampa. Mas quando explode aquilo tudo, aí que ela lembra de ligar. Ela não lembra de ligar quando ela falou, a criança está com a caixa de fósforo na mão. Poderia ter avisado com antecipação, mas ela só liga, aí liga, às três horas da manhã, como aconteceu já comigo, ligou às três horas da manhã na frente da delegacia, ela agredida com um olho imenso, e ele sentado lá no meio fio, lá, desesperado, na frente da delegacia. Já me ligaram. Já tem um dia também, um com a faca na mão, o gás aberto, fósforo, e dizendo que ia explodir tudo. Então, aí o pastor é bombeiro. Pastor, o senhor pode orar por mim? Sim, aí é a época que eu disse, agora você quer que eu apague o incêndio. Por que que não avisou antes? O que o pastor falou é verdade mesmo. São justamente as pessoas que mais faltam as programações da igreja, que são resistentes aos trabalhos da igreja, e que menos colaboram. É as que mais tem problema. Cara, aqui desde o início do programa, a gente está falando, às vezes, até sobre alguns casos até absurdos, né? Nós falamos de enguixou o carro, o guinche do carro, o senhor falou de consertar a máquina, porque o senhor já foi até com a máquina de la pasta. O senhor vem aqui a máquina de lavar a gente. E claro que a gente tem que ser absurdo. Agora, existem casos que, de fato, eu acho que a família até tem que estar também preparada, porque a gente está falando de doutrinar os membros. Agora, existe algum caso também de doutrinação de família, de filhos, filho com 10, 12, 13 anos. Minha filha, até o aniversário, vamos sair para a praia no fim de semana. E, de fato, acontece um acidente grave, que aí existem também questões emergenciais que o pastor tem que largar, às vezes, tudo o que ele está fazendo. Olha, já vi casos, né? Não que não era tão emergente, mas, enfim, aconteceu muito durante a minha vida. Teve uma época, alguns 5 ou 6 anos, que o meu aniversário é dia 31 de janeiro. Sempre no dia 30 de janeiro, por causa de uma situação, meu pai e minha mãe tinham que se ausentar de Manaus. Durante 6 anos, eles não estavam, mas faziam uma festa no dia 29. Mas eu digo assim, eu entendia isso. Eu era doutrinado a isso. Olha, seu pai é pastor e tem esse tipo de compromisso que ele não pode faltar e é no dia do seu aniversário. Então, nós vamos fazer... Qual é o trabalho que também deve ser feito, às vezes, com família de pastor? Isso tem muito pastor, às vezes, que está brigando, dando dor de cabeça. Os filhos não têm conexão com os filhos, estão nos assistindo, porque, às vezes, tem emergência. Ou o filho está profundamente machucado, talvez agora, um pastor deve estar acontecendo isso, porque ele faltou, às vezes, o aniversário, ou não foi. Por quê? Porque alguém morreu. Poxa, eu vou para o funeral daquele irmão. No domingo, André, na nossa igreja, eu estava preparado para pregar. Culto da família, tema família. Família reestruturada, terra conquistada, alguma coisa assim. Só que o meu filho mais novo, que é o único que está em casa O mais velho é piloto, já está na ARFA, é fuzileiro naval Mas o mais novo tem 18 anos e está conosco Só que ele disse que não ia no culto E quando eu, no trajeto do culto, eu me lembrei que a minha mensagem O terceiro tópico é sobre um dos filhos de Efraim, cujo nome é Dedan Que significa pôr as coisas em ordem Então o terceiro tópico da minha mensagem era colocar a casa em ordem E aí eu falei, como é que eu vou colocar a casa em ordem se meu filho não está indo? E eu falei para a minha esposa, você concorda de nós voltarmos? Ela disse, concordo plenamente Então nós fomos na igreja, deixamos uma irmã que já tinha prometido a carona e eu voltei Só que no telefonema, no caminho, nós conseguimos convencer ele a ir Aí ele foi, aí eu preguei Mas caso contrário, pastor auxiliar, preparar uma mensagem de emergência Eu não vou, porque a minha igreja principal é a igreja que hoje tem três membros Eu, minha esposa e ele Um é Manuel Então eu tenho cuidado deles primeiro, mas depois cuidado o restante Deixa eu ir para o rápido intervalo, depois a gente volta Sobre casos emergenciais, até que ponto também funeral, um casamento Você deixa de fazer alguma coisa na família Eu entendo que isso pode ser emergência ou não Mas às vezes tem um acidente, você tem que estar presente Larga a mão ou não, deixa de ir para a igreja ou não, deixa de ficar com a família ou não Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta Não sai daí, um antenados, volta já já Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim